Eu só abri aqui. A número regimental estão presentes as deputadas e deputados. Ana Paula Siqueira, deputado doutor Jean Freire, declara aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Nesse momento, vamos suspender os trabalhos para a organização final aqui da nossa audiência. Legenda Adriana Zanotto 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 E eu acho super importante que o Vale que o Vale que o Vale Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto